porque o que é humano não é um estado estabelecido é uma possibilidade não é um estado fixo se essa possibilidade tiver que ser utilizada há todo um sistema de entendimento que precisa acontecer compreender o mecanismo de como esta vida funciona e o que podemos fazer com ela esse mecanismo essa tecnologia, essa ciência nos referimos como yoga não sei que tipo de coisa você está fazendo mas em minha experiência nos Estados Unidos particularmente na Califórnia muitas pessoas acreditam que o yoga começou na Califórnia sim conheci uma pessoa que seriamente acreditava que foi a Madonna quem iniciou o yoga sim então esse mecanismo da vida é tão simples quanto isso tenho certeza que quase todos vocês carregam um instrumento algum tipo de instrumento eletrônico pelo menos um telefone quanto mais souberem sobre esse telefone melhor poderão usá-lo não é mesmo? sim ano passado as empresas de telefonia celular na Índia fizeram uma pesquisa a Índia é o maior mercado em crescimento para telecomunicações no momento todos os meses adicionamos cerca de 5 milhões e meio de telefones celulares ok? em um ano cerca de 60 milhões de telefones celulares estão sendo adicionados ao serviço porque todo mundo tem 3, 4, 5 hoje em dia eles fizeram uma pesquisa esta é a segunda você nem leu a primeira eles fizeram uma pesquisa e descobriram que 97% das pessoas estão usando apenas 7% da capacidade que existe em um telefone comum não estou falando do smartphone estou falando do telefone burro no telefone comum 97% das pessoas estão usando apenas 7% de seus recursos portanto eles pensaram se removermos 90% dos componentes eletrônicos ainda assim a maioria das pessoas nunca saberão e podemos até dar a elas um desconto de 500 rupias elas ficarão felizes nós ficaremos felizes você sabe talvez eles já os tenham removido não sabemos somente se você tentar usar todas elas todas as funções então você perceberá que algo não está funcionando portanto em um pequeno dispositivo você está usando apenas 7% este é o dispositivo todo o maldito dispositivo foi criado a partir deste em que porcentagem você acha que está usando este dispositivo apenas faça uma estimativa RAM em que porcentagem 2 5 você está sendo muito generoso consigo mesmo está bem abaixo de 1% porque para seu processo de sobrevivência para conduzir sua vida neste mundo material você não precisa nem de 1% do que isso representa este é capaz de perceber o cosmos inteiro se você o preparar adequadamente se você o mantiver é como uma antena se você o segurar na posição correta ele poderá simplesmente captar tudo na existência é apenas que estamos fazendo todo tipo de coisa com ele porque no momento toda a nossa percepção da vida está limitada a natureza física da existência o físico é como a casca da fruta não tem nenhum propósito em si nesse sentido se você tem uma fruta no momento que você come a fruta a casca vai direto para a lixeira não é? o físico a casca é somente uma embalagem somente porque a fruta é valiosa a embalagem é importante neste momento enquanto você está sentado aqui este corpo é muito importante você precisa alimentar ele você precisa vestir ele você precisa enfeitar ele você precisa mimar ele de muitas maneiras amanhã de manhã este algo interior que você nunca experienciou se ele desaparecer ninguém vai querer se envolver com isto sim somente porque a fruta está dentro a casca se tornou muito valiosa agora yoga significa não somente torcer seu corpo não é sobre ficar de cabeça para baixo nem sobre prender sua respiração todas essas coisas um artista de circo pode fazer melhor do que a maioria dos yogis verdade sim ou não sim você não acha? um artista de circo pode fazer muito melhor que a maioria dos yogis em termos de torcer o corpo fazer isso fazer aquilo manter posições diferentes esse não é o propósito do yoga infelizmente se você pronunciar a palavra yoga as pessoas acham que você tem que ficar em alguma postura impossível yoga não é sobre posturas isso é apenas um aspecto minúsculo do yoga yoga significa que em sua experiência tudo se tornou um a palavra yoga significa união o que é união o que pode se unir a que enquanto está sentado aqui sua ideia seu senso e sua experiência de quem você é são muito fortes você está aqui como um indivíduo mas o que as árvores estão expirando neste momento você está inspirando o que você está expirando as árvores estão expirando ou em outras palavras metade de seu pulmão está pendurado lá sim ou não isso não se refere apenas a respiração hoje a física moderna está provando que enquanto está sentado aqui cada partícula subatômica do seu corpo está em constante transação com tudo o que existe se essa transação parar você deixará de existir portanto yoga significa aprender através do experienciar a ciência moderna está provando a você que toda a existência é apenas uma energia as religiões do mundo tem clamado há muito tempo que Deus está em todo lugar se você diz que Deus está em todo lugar ou você diz que tudo é uma energia estamos falando sobre a mesma realidade ou de uma realidade diferente Deus está em todo lugar tudo é a mesma energia estamos falando sobre a mesma realidade ou de uma realidade diferente a mesma realidade só que um cientista nunca experienciou isso ele chegou a esse resultado por meio de deduções matemáticas uma pessoa religiosa não experienciou isso ela acredita nisso porque está escrito em algum lugar ou foi dito por alguém se você é cabeça dura e não está disposto a se contentar com deduções ou sistemas de crenças então você se torna um yogi sim se você é um cabeça muito dura vai querer saber por si mesmo então você se torna um yogi você quer conhecer a união da existência você quer conhecer a unicidade do que é isso não crer nisso assim como você experiencia os cinco dedos de sua mão se você puder experienciar tudo ao seu redor então dizemos que você está em yoga o que é isso é isso é isso que você está